Estamos de volta com o programa da comunidade, eu tenho uma super dica para dar para você que está aí do outro lado. Hoje em dia todo mundo faz tudo pelo celular, ouve música, vê vídeos, joga online, acessa o e-mail, redes sociais, mas para isso tem que ter muita internet, né? Por isso o Vivo Turbo tem uma novidade. Agora, além do 4G mais rápido do Brasil e da cobertura que só a Vivo tem, seu pré-pago tem opções de até 1GB de internet por semana. É isso mesmo que você ouviu, 1GB de internet por semana. Legal, né? Ah, e você ainda faz ligações ilimitadas para qualquer celular vivo do Brasil. Curtiu? Para curtir ainda mais, ligue asterisco 9003 e cadastre-se. Você ainda não é cliente Vivo? Compre seu chip e aproveite. É muita internet para usar como quiser. Para saber mais, acesse agora vivo.com.br barra Vivo Turbo e aproveite. 12 horas e 24 minutos, eu ainda espero o pessoal do Facebook para participar do nosso Segredo do Coffee, hein minha gente? Fica ligado você que está acompanhando o programa da comunidade ao vivo pela internet. Nós temos os nossos telefones para contato também, 3307-3951, 3307-3952, o nosso WhatsApp, 99153-7959. Mas você pode participar do programa da comunidade pelo Facebook também. Mais de 4 mil brinquedos serão doados para crianças das áreas ribeirinhas aqui da capital. E hoje foi dia de embrulhar e levar os presentes para os barcos. Vamos acompanhar como é que foi todo esse trabalho aqui na tela. São 4.250 brinquedos que vão fazer a alegria de crianças de comunidades ribeirinhas aqui da capital. A entrega começa a partir do dia 17 deste mês. Não é só a entrega do brinquedo. É entrega de carinho, é brincar com as crianças. Então a gente faz alguma coisa diferenciada. Entregar brinquedo é fácil, mandar brinquedo é fácil. Mas não, a gente faz questão de ir aos locais, abraçar a criança, brincar, conversar. Isso que é importante. São bonecas, carrinhos, bolas arrecadados pelo grupo que há 18 anos representa o Bom Velhinho em comunidades carentes de Manaus. As entregas serão nos dias 17, 18 e 24, na véspera de Natal. Que show! Ela disse uma coisa muito importante aqui, que é participar, brincar com a criança. Normalmente essas crianças ribeirinhas aí não têm esse contato com o pai. Às vezes o pai tem que trabalhar muito, acordar muito cedo. Chega muito tarde para poder fazer com que sejam produzidas aí, para poder pescar, para poder fazer a agricultura. E não consegue ter esse contato. Então é importante esse trabalho todo dessas pessoas, desse momento tão importante que é o momento do Natal. Momento em que todo mundo é tocado pelo espírito natalino. Todo mundo se comove com a dificuldade e acaba trabalhando com um pouco mais de fervor e um pouco mais de dedicação pela melhoria das vidas das outras pessoas. E isso é mais um exemplo desse trabalho imprescindível e tão legal para essas pessoas que moram nas regiões ribeirinhas. Mas tem gente que quer colaborar com comida. Brinquedo é muito importante para a criançada. Tem gente que quer doar cestas básicas para famílias. São pelo menos 600 famílias que serão beneficiadas com cestas de alimentos. A ação é realizada pela Legião da Boa Vontade. E a gente vai trazer informações agora sobre como é que está sendo esse trabalho com o Fred Rocha aqui na tela. Fred. Pois é, a campanha já passou por Boa Vista e agora chegou aqui em Manaus. O objetivo é entregar cerca de 600 cestas de alimentos para famílias em vulnerabilidade social. Vou conversar com a Elisane Santos, que é representante da LBV aqui no Amazonas. Essas famílias foram identificadas de que forma? Bem, a Legião da Boa Vontade, no decorrer do ano, ela trabalha em rede. Ela tem a unidade aqui, que é o Centro Comunitário de Assistência Social, mas ela faz parte de uma rede de assistência. Então, ela está em contato com instituições, com os centros de referência de assistência social. Então, nós temos as famílias que são atendidas nos nossos programas aqui na Legião da Boa Vontade e famílias de instituições parceiras que foram identificadas com maior necessidade. Essas famílias passaram, passam durante o ano pelo trabalho com o serviço social. Elas não foram assim, o atendimento é só a cesta de alimento, não. É um presente que a LBV está dando para essas famílias, através dos doadores e dos voluntários que colaboraram para a coleta desses alimentos. E essas famílias foram escolhidas, digamos assim como, pelo esforço que elas tiveram em manter os filhos na escola, em batalhar por um trabalho, em superar desafios. Essa campanha é nacional, daqui vai para onde? Bem, a Legião da Boa Vontade está entregando até o dia 22 de dezembro 900 toneladas de alimentos. Então, nós temos hoje Manaus, nós temos em seguida Rio Branco, Porto Velho, Cuiabá, várias cidades do interior desses estados. O objetivo, no caso, é atender o Natal dessas famílias? O objetivo é contribuir para que essas famílias tenham um Natal melhor. Uma vez que o alimento, ele não resolve todos os problemas, mas sem ele é impossível sobreviver. Então, esse alimento é uma forma que a LBV encontrou de presente a essas famílias para que tenham um mês de Natal, uma semana mais tranquila, mais próspera. Muito obrigado pelas suas informações. Essa é a campanha Natal Permanente da LBV. Se você quiser ajudar, basta ligar para o número que aparece aqui no seu vídeo. 300 famílias vão receber mais alimentos pela parte da tarde, aqui no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, que fica aqui na Cachoeirinha, na Rua Castelo Branco. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha. Você que tem do outro lado pode colaborar, porque o que tem de gente tentando trabalhar nesse momento aí para colaborar com a melhoria das vidas dessas pessoas mais carentes, não está no gibi, vamos trabalhar também. Gente, olha só, são 12 horas e 29 minutos, não é isso, diretor? Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, infelizmente esse mês de dezembro foi um mês com muitas notícias tristes. Notícias aí que deixaram toda Manaus e toda a nação brasileira, todo o Brasil muito abalado. E infelizmente as notícias tristes não param por aí. Ainda aqui na capital, a gente vai trazer informações aí sobre a vítima de afogamento do show que aconteceu no pier da Ponta Nica, Negra, na madrugada do dia 7 para o dia 8, a madrugada de ontem. As primeiras informações eram que a Carmen Silva, que é fisioterapeuta de 39 anos, teria que trabalhar na fundação Dr. Thomas, ajudando lá os idosos, ela havia se afogado, ela havia caído de um barco que estava lá acompanhando o show que estava acontecendo lá no pier do tropical, e o corpo dela foi encontrado boiando no rio e as primeiras informações era que ela tinha sido afogada, ela tinha se afogado na queda. Infelizmente parece que as primeiras informações da autópsia que foi feita no corpo da Carmen Silva é de que pode não ter sido afogamento, ela pode ter sido agredida antes de cair no rio. E quem vai trazer mais detalhes para a gente, outras informações para a gente aqui na tela é a Marquilze Pereira. Marquilze. Marcia, o corpo da fisioterapeuta Carmen Alves foi velado nesta funerária no centro da capital hoje pela manhã, e o enterro aconteceu agora há pouco no cemitério Nossa Senhora Aparecida, no Tarumã. A família não quis gravar a entrevista, não quis comentar o que aconteceu. Carmen Alves estava em uma lancha no Rio Negro, ela acompanhava com amigos um show sertanejo que acontecia às margens do rio na praia de um hotel aqui na Ponta Negra. Ainda não se sabe o que aconteceu, se ela foi jogada no rio, se ela escorregou, se ela caiu. Existem muitas hipóteses e especulações. Um boletim de ocorrência foi registrado no 19º DIP por afogamento. Marquilze Pereira, para o agora. Muito obrigada Marquilze Pereira. E a gente vai acompanhar também esse caso, vai acompanhar como é que está sendo essa investigação, e principalmente o resultado do laudo do IML. O IML que foi quem fez a autópsia no corpo da Carmen Silva, e principalmente vai dizer para a gente, né, o que foi que aconteceu. Foi afogamento, não foi afogamento. A gente já tem umas primeiras informações que foram fornecidas pela família, dizendo que pode não ter sido afogamento, ela pode ter caído na água já em óbito. Mas quem vai dirimir realmente, responder esses questionamentos, é o laudo do Instituto Médico Legal, que vai trazer o resultado dessa autópsia, e vai dizer, afinal de contas, qual foi a causa da morte da Carmen Silva. Se foi ou não agressão física, se foi ou não afogamento. Você que está aí do outro lado, é óbvio que a gente vai trazer as informações aí, a gente vai trazer informações para você, vai ficar trazendo as notícias para você, que está acompanhando o programa da comunidade. Então são 12 horas e 32 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tem aquele momento que a gente vai dar dica. Ontem, eu dei a dica aí, viu Ivan Nascimento? Põe essa dica aí, pega a dica de ontem, porque eu vou falar, a gente vai tentar falar do Avancar, e o Avancar vai, hoje está durante todo o dia, fazendo um cadastro das famílias da comunidade da Sharp. Ontem eu noticiei para você que hoje era dia de fazer esse cadastro, e você que está aí do outro lado acompanhando, sabe que o Avancar é aquele cartão de antecipação salarial, que você não paga juros, você não paga juros e você tem 20% do seu salário antecipado. Então o Avancar, que é esse cartão de antecipação salarial, achou um jeitinho de agradecer a todos vocês, que vai tirar dúvidas, vai trazer presentes para vocês. Como são esses presentes que a gente achou aí para poder trazer para vocês, principalmente para as pessoas que moram na comunidade da Sharp. Hoje, durante todo o dia, pessoas da equipe do Avancar estarão cadastrando famílias, porque amanhã, dia 10 de dezembro, vai ter entrega de ranchos, entrega de ranchos como forma de agradecimento. E é nesse momento que você que está aí na comunidade da Sharp vai poder tirar dúvidas, se você é funcionário público e ainda não tem o seu cartão, vai poder pegar o seu cartão, vai poder tirar o seu cartão lá na hora, vai poder conversar com as consultoras. Então não dorme no ponto não, vai todo mundo lá para a comunidade da Sharp para pegar informações. E se você que é servidor público ainda não conseguiu pegar o seu cartão Avancar, já sabe que pode fazê-lo amanhã. Então fica ligado aí, porque a Avancar, você tem uma rede enorme de estabelecimentos comerciais, vários segmentos, supermercado, drogaria, sapato, roupa, para poder dar presente nesse Natal. Usa o seu Avancar, viu? Desbloqueia logo o seu Avancar, porque com ele você só tem a ganhar. 12 horas e 34 minutos, a gente tem agora premiado hoje. A gente vai lá para o Novo Aleixo, olha, Almirante, Peixaria do Almirante. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer o quê? Peixaria do Almirante. A gente vai lá para o Novo Aleixo, que tem ligação aqui no nosso canal de contato com o programa da comunidade. Atenção! Alô! Peixaria do Almirante. Uhul! Uhul! Show! Êêê! Êêê! Com quem é que eu estou falando? Com a Geisiane. Geisiane mora no Novo Aleixo, né, Geisiane? Moro. Quem está em casa contigo agora? Está só eu, meu marido e a minha filha. Só eu, o meu marido e a minha filha? Está só vocês três? É. Quem vai almoçar contigo lá na Peixaria? Ah, eu vou perguntar da senhora, dá para quantas pessoas o almoço? Senhora não, você. Dá para duas pessoas, Geisiane. Duas pessoas? Duas pessoas. Aí a terceira, vocês dividem lá. A criança, dependendo da idade, não paga. Eu acho que é isso, né, diretor? Não. Duas pessoas, pede o prato e a criança come de tudo também. Vai vocês três, vai dar. Vai lá e procura o Geisiane que dá o jeito lá, tá bom? Tá bom. Fala com a produção, não desliga o telefone não, tá? Doze horas e trinta e cinco minutos. Vamos conversar mais um pouquinho com a Lia. Tudo bom, Lia? Tudo bom. Lia, que é a nossa convidada, ficou hoje conosco direto aqui no programa da comunidade. Veio direto de Belém, estava fazendo um show lá. Meio de dezembro está lotado. Está lotado. Graças a Deus. Qual é a agenda aí para os próximos dias? Bom, dia 17 agora, em Anori. Mega evento para vocês curtirem e se apaixonarem com Lia Moraes e Sildomar, hein? Sildomar do Arrocha. Para você curtir, viu? Que horas? Vai ser às duas horas da manhã. A gente vai estar viajando para lá, quinta-feira agora. E no sábado começa o evento, a partir das 11 horas. E para comprar esse CD, show de bola, só com as melhores músicas. Como é que faz? Esse CD aqui, Simbora Amor, né? Você pode ligar para esse contato que está aqui atrás, né? Para o 992063825, que é o mesmo contato que está aqui, que é o do empresário dele. O empresário, pode ligar para ele que ele leva até você. Ele leva o CD? Vai levar. Tem que levar. Vamos tentar colocar lá na Discolaser, né? Verdade. Vamos conversar com o pessoal da Discolaser para poder vender, o pessoal lá da Bemol, quem vende CDs aí regionais, para poder vender o CD aqui da Lia Moraes, né, Lia? Verdade. Tu canta há quanto tempo? Estou cantando há um ano e meio. Um ano e meio já. Como é que tu descobriu que tu tinha assim, esse dom? Foi por uma brincadeira, foi num bar que eu trabalhava, que eu vi uma cantora lá e nesse dia eu cantei escondida, atrás de um balcão. Eu era a Gassonete nesse dia, né? Foi mesmo? Foi. Eu comecei a ir cantando assim na brincadeira, né? Que show! E ela estava lá na Almirante, viu? Estava. Ivan, ela estava lá na Peixaria do Almirante e ela estava lá cantando e ninguém estava acreditando que era ela. Ela estava todo mundo achando que era a própria Marília Mendonça que estava lá. Verdade. Quantos shows tu faz por mês? Como é que está a expectativa da tua carreira agora, para esses dias? Graças a Deus, está indo muito bem. Eu tenho feito bastante show durante o mês e viagens também. Cara, assim, não tem explicação, né? Por tanto de shows que eu estou tendo. Para revirar a volta da tua vida, né? Isso. Muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Eu tenho sucesso mesmo, está tendo. Graças a Deus. Você imaginou que fosse virar cantora? Não. O que você queria? Você sempre sonhou em ser cantora ou não? Eu tinha vontade de ser advogada. Queria ser advogada? Ela queria ser advogada. Queria ser advogada, olha. Acho que está melhor como cantora. Vai por mim. É verdade. A gente vai se despedir aqui da Lia Moraes. Vai encerrando o programa da comunidade. Vai encerrar com música, viu, Lia? Pode cantar uma música atrás da outra até 12h40, que o palco aqui do Agora é teu. Posso mandar o alô? Um grande beijo. Vai, pode mandar o alô. Quero mandar o alô para a senhora da Colônia e a Leite que está assistindo o programa. Aliás, toda a Manaus, né? Eu quero mandar o alô para o meu produtor, o Emerson Carvalho, também. Meu produtor querido, hein? Ele que me achou. Foi ele que me achou. Que show. Um grande beijo para todos vocês. Mais algum beijo? Para os paraenses também, que estão ligados no programa, né? Ele é só paraense também. É paraense, igual o nosso diretor em Pornascimento. Verdade. A gente vai encerrar com o Seu Polícia. Um grande beijo para o pessoal do Facebook também, que está acompanhando a gente ao vivo. Tchau, gente. Até segunda. Fica com a Lia. Pornascimento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Polícia que separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o Senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ele não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda a multa que eu vou pagar Tchau, tchau. Tchau, tchau.